A F é assim ó Eu tô envolvido com uma mina de fechar Dez a dez nós sempre tá E com ela eu vou casar Mas só tem um probleminha Que é sua amiguinha T.L.I. pode ir pá E quando você não tá perto Se julgar desperta E comigo quer ficar Mas eu não vou me rebaixar Contigo não quero estar Então sai pereco vai Sai pra lá Se paga de falsa amiga Querendo ficar com o marido dos outros Isso não é vida Sai pra lá Olho gordo Se paga de falsa amiga Querendo ficar com o marido dos outros Isso não é vida Sai pra lá Olho gordo Isso não é vida Sai pra lá Sai pra lá